A Paz de Jesus esteja no teu coração. Sou eu, seminarista da comunidade Canção Nova, José Dimas, que venho hoje apresentar uma santa tão especial. Venho trazer dez características a respeito de Santa Baquita, para que você possa conhecer um pouco a vida dessa santa, não muito conhecida, mas uma mulher extraordinária. Santa Baquita, primeira característica dela, nasceu no Sudão, nasceu na África. Santa Baquita era africana. Depois, aos sete anos, foi raptada por comerciantes árabes. Aos sete anos, aquela menininha africana foi raptada por comerciantes de escravos. Nunca mais Baquita viu os seus pais. A terceira característica de Santa Baquita é que ela recebe o nome de Baquita pelos comerciantes, porque não sabia se o nome dela, quando ela foi raptada, gerou um trauma tão grande nela, que ela esqueceu até o nome, esqueceu o nome da cidade onde ela veio. Sabe-se que ela veio daquele país do Sudão, mas não sabe qual a cidade, quem são seus pais, se tinham irmãos ou nada, não se sabe. Foi um trauma muito grande aos sete anos. E os raptadores ali, que raptaram Baquita, deram o nome a ela de Baquita, que queria dizer afortunada. Depois, uma outra característica a respeito de Santa Baquita. Sofreu os piores sofrimentos físicos e morais. Por ser escrava, passou pelas mãos de muitos comerciantes, de muitas pessoas. E você não imagina o tanto que aquela jovem sofreu. Depois, uma outra característica de Santa Baquita. Foi vendida várias vezes, várias vezes, até chegar nas mãos de uma família italiana. Família cristã, católica. O fim chegou nas mãos dessa família. Santa Baquita foi parar em Veneza. Depois, vemos uma outra característica de Santa Baquita. Em 1896, ela foi declarada livre. Em 1896, perante o parlamento, ela foi decretada livre. Ela estava livre. E a partir daí, ela começa a catequese dos catecúmenos. As irmãs canossianas de Santa Madalena de Canossa começa a catequizar Santa Baquita e ela pede o batismo. Porque ela não sabia quem era Jesus. Ela era pagã. Tanto que uma vez ela entrou em uma igreja na Itália, ela vê Jesus crucificado e pergunta, quem é aquele? Dizem, é Jesus. Ela diz, e ele cometeu o que para morrer desse jeito? Porque na minha terra, quem morre assim são os escravos. Foi feita toda uma catequese para Santa Baquita. Ela pede o batismo e se torna cristã. Aí assume o nome. Maria Josefina Baquita. E honra também a São José ou Josefina. Então, vemos essa mulher simples, pobre, mas de uma vida extraordinária. Depois, Santa Baquita, após o batismo, decide tornar-se religiosa. Ela ficou impactada com o testemunho das irmãs canosianas de Santa Madalena de Canossa. Ela ficou ali edificada com o testemunho daquelas irmãs da caridade. E ela disse, eu também quero me tornar uma religiosa. De escrava, a freira. Entra para a congregação das filhas da caridade de Santa Madalena de Canossa. E vai morar em uma cidade chamada Esquio, perto de Veneza. No anonimato, no silêncio, cuidando dos pobres, cuidando da cozinha, fazendo da sua vida doação. Uma outra característica de Santa Baquita é que ela é um testemunho, um exemplo de esperança. Baquita é um exemplo de esperança. Baquita era sacristã, enfermeira e cozinheira. Sua vida no convento era como enfermeira, sacristã e cozinheira. Cuidando das pessoas, no anonimato, no silêncio. Mas de uma humildade incrível, ao ponto de dar o perdão a quem fez o mal a ela. A última característica de Santa Baquita, uma mulher livre. Não só livre por ter sido liberta da escravidão, mas livre porque soube perdoar. Baquita trazia muitas mágoas, muitas feridas daquilo que causaram a ela. Mas no encontro com Jesus crucificado, com Jesus que ela encontrou, ela dá o perdão. Ao ponto de dizer, se eu encontrasse quem fez o mal a mim, se eu encontrasse quem bateu em mim, ao ponto que ela tinha o corpo todo marcado de chicotadas que levou. E ela dizia, se um dia eu encontrar quem fez o mal a mim, quem me engolpeou, eu beijarei as mãos dessas pessoas. Porque sem elas saber, elas me fizeram um bem. Se eu conheci Jesus, é porque elas também contribuíram para que eu chegasse até Veneza, chegasse até a Itália. Que testemunho incrível de perdão. O perdão é uma decisão diária. Baquita se decidiu, Santa Baquita se decidiu perdoar. Perdoar todos os dias. Só quem encontra Jesus de verdade, se abre ao amor e ao perdão. Que Santa Baquita te ensine a resignificar as tuas dores, as dores que você traz no coração. Se você precisa perdoar, que Santa Baquita te ajude a perdoar quem te machucou, quem fez o mal a você. Que Santa Baquita te auxilie nesse caminho de conversão e de perdão. Deus te abençoe.